Tem um zumbi teire aqui atrás, olha só, olha só Olha ele aqui, rapaz Corre, corre, corre Ele é rápido indo por cima, zumbi veloz Que isso? Tá atrás de mim, olha ele ali, vou tentar mostrar Olha ali, olha ali Ele tá chegando perto, calma, não dá pra abusar também Eu já tô ficando com muita sede Com muita fome, infelizmente eu tive que sair Do meu lago, ali do oasis Ali atrás, agora eu tô procurando um novo Primeiro eu tenho que me afastar Desse zumbi Caraca, ele não para de me perseguir, velho, sai daqui Vai atrás de outro, olha lá, ó, tô vendo outro oasis Eu acho que eu vou ter que ir pra lá Mas antes, deixa eu fugir desse zumbi Aqui Eu acho que eu despistei ele, será? Espero que ele tenha desistido de mim, pode ser também Caraca, bota rapidão Esse bicho, ali tem ele Sai daqui, sai daqui, tem ele zumbi Vai pegar outro Ah, já tô ficando cansado Aí, ó, o bom é que o zumbi tá cansando Também, parou, desistiu Deitou Aê Tchau aí, zumbizão Vou dar um grito pra ele Ih, rapaz, se levantou, tá vindo Ih Tá furioso, tá furioso o menino Ih, olha lá, outro bicho Ih, olha lá, um anquilosauro Pelo menos é o que parece É meio gordinho, pequeno Parece um anki Ou se não for um anki É... não, é um anki mesmo É um anki, olha lá Aqui, galera, olhos treinados Respeita, sabe de tudo Dá pra ver de longe certinho A gordura dele Que deselegante Totalmente deselegante Tô me afastando já do Terry? Acho que sim Pelo menos eu não tô vendo ele mais Aí, ó Vamos entrar aqui no meio dessa duna E ficar aqui escondido O problema é que tem as pegadas... Ah, não, se bem que as pegadas estão subindo, ó Perfeito Vou ficar aqui atrás, ó Bem aqui Vou deitar agora Ali tá ele, ó Tá agachadinho Ah, ele desistiu Ó, perfeito Agora dá pra gente caçar aquele anquilosauro Que tá olhando pra gente Não sei por quê É que ele tá com medo também Ó, deu um grito Um grito que vai chamar a atenção daquele Terry ali Ah, ele vai passar Ah, vamos deixar ele passar primeiro Aí depois a gente vai naquele anki Vou aproveitar até e recuperar aqui um pouquinho Ó, tá indo pra lá, ó Ih, coitado aquele anki Vai ser pego pelo zumbi O zumbi tá frenético Tá procurando comida Ele tá sendo perseguido, velho Uma coisa inédita que eu nunca vi Ó, ele É meio... Pior que é bem rápido mesmo ter ele Desculpa, anki Mas eu vou ter que te eliminar Até pela minha fome também Tá muito baixo É verdade Mas cadê o zumbi ter ele? Desapareceu, velho? Bora, bora, bora Vamos atrás daquele anki Vamos lá Aí, anki, tô chegando perto Tô chegando, menino Se prepara Já vou ameaçar Quero nem saber Já me viu mesmo? Elemento surpresa não tem mais Olha o zumbi vindo Sai daqui, zumbi Vai pra lá Tá bem aqui o anki Vou dar algumas mordidas nele O pior é que eu vou ter que descansar Porque se não na hora da batalha Eu vou ficar mais cansado ainda E não vai ter como correr A gente pode ser derrotado pelo anki Eu imagino... Eita, nosso anki tá aqui Ele tá vindo O bunker tá longe Então dá tempo de a gente lutar com o anki Chega aí, anki Bora Tem que te devorar, desculpa Pelo menos algumas mordidas Eu vou ter que dar em ti Antes de deixar pro teresino O zumbi que tá me perseguindo Aí, bora, bora, bora Peraí, peraí Foi Eu sei que eu vou tomar agora Aí Dei três mordidas Perfeito O três mordidas Ele vai tá mais ou menos Com os dois de sangramento Agora eu posso deixar Ele aí, né Conceito de estratégia Desculpa aí, anquilosauro Vou ficar em posição de bote até Ah, vai ficar gritando pra mim? Ah, desculpa, cara Desculpa Mas sobrevivência do mais forte Bora, bora, bora Foi, foi, foi Aí Aí, mordi ele Mordei de novo Aí, bora sair Ai, nossa Quase que ele me acertou o outro Mas pelo menos a gente tá indo bem agora Ele tá muito machucado Olha o tênis chegando, velho Olha o tênis chegando Corre, corre, corre Olha o tênis chegando, velho Vai pegar Nossa, vai pegar ele Vai pegar Não Vai pegar Não Vamos fugir, vamos fugir Vamos fugir Corre, corre, corre Ih, pegou Acho que pegou Nunca nem ele ia pra trás Vai, 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 vai Nossa, pegou ali Que Que isso Ele pegou o anquilossauro Não Ameaça Sai, minha carcaça Tô fora, galera Tô fora, pode ficar pra ti Não quero ter Tô zoando Vamos sair Finalmente Agora o zumbi Pelo menos ele parou De nos perseguir Não consegui dar nenhuma mordida Pra pelo menos saciar Um pouquinho da minha fome Infelizmente Não tem problema Nossa Vamos sair daqui É infestação do zumbi É capaz daquele anquilossauro Virar zumbi também Eu espero que não Tá, estamos chegando no oasis Finalmente Um lugar chamado Oasis Tá, vou deitar aqui um pouquinho Agora A areia tá mais fofa Não dá nem pra escutar meus passos Vamos deitar aqui e recuperar Pronto Doze segundos depois Ó, tô ouvindo umas coisas aqui Ih, rapá Ih, rapá Deixa eu me levantar Porque a coisa pode ficar feia Deixa eu me afastar Até porque Eu tô um pouco machucado ainda São dois alossauros adultos Ih, um casalzinho, será? Ou é só uma dupla mesmo? Vou entrar aqui no meio da água Eu nem tomei água E nem comi Faz pouco tempo, na real Que eu vim pra cá Que eu deitei ali Doze segundos depois Nem recuperei direito Vocês podem ver Ih, tô me ameaçando já Tô de boa aqui Relaxa Só tô tomando água Não preciso ameaçar Tô aqui na paz Ó, tranquilo Tomando minha aguinha de boa Ih, usa Ah, velho Tô em posição de bote Por que será que dois al... Ah, já sei Ó, dá pra ver que eu tô machucado um pouco Provavelmente eles viram E devem pensar que tipo É uma presa fácil Consegui pegar esse espino Deve ser uma coisa assim Tá ameaçando Tá Se é pra ameaçar Ameaça direito Se é pra ameaçar Tem que ser direito, amigo Pode vir aqui Quer tretar? Vou até ir... Se bem que aqui não tem Lugar fundo Então Eu não tenho vantagem nenhuma aqui Tá, calma Relaxa Vou vir aqui pro meio do matinho Eles podem ficar presos na árvore E vai facilitar isso Como eu tenho o giro mais rápido Ô, tão vindo mesmo Toma, mordi Aí Toma, mordi mais um Mordi mais um Mordi mais um Toma Ah, esse aqui já era Ai, caraca Toma Toma Volta aqui Ele tá tentando ainda Toma, já era Sai Vou te eliminar Caraca, o outro tá vindo também Sai pra lá Toma Sai pra lá Aí, ó Já era Ih, olha lá a carcaça do Anki Tô vendo daqui Ih, será que o zumbi vai vir aqui também? Espero que não Mas pelo menos A gente tem uma comidinha aqui Obrigado Oh Outro caiu ali Não aguentou Toma essa Não é porque eu tava machucado Que vocês iam se dar bem É Que isso Os caras vieram pra cima Na cara dura mesmo Ó Acabou já Bom, pelo menos É a carcaça Do amigo dele ali O legal é que eu tô sangrando E tanto faz, né Tô andando aqui ainda Não tem problema A gente é Casca grossa E aí Vou comer também Com licença Aproveitar que aquele Teresinosauro não tá ali O zumbi, né E posso ir na carcaça do Anquilosauro também Muito bom Só deixa eu voltar Porque eu tenho que tomar água ainda Não consegui tomar muito Por causa que esses Alossauros me atrapalharam Também tá bem quieto aqui Eu acho que o Teresumbi foi embora mesmo Olha só Muito bom Opa, opa, opa Deixa eu deitar Porque a coisa tá feia Tô com muito sangramento ainda E já tá quase tela 4 Cuidado pra gente não falecer Que nem aquele Anossauro ali Pronto Agora que o sangramento passou Tô de boa Tô de boaça Vamos tomar água Finalmente Finalmente aqui Tomar uma aguinha Olha só O sol tá sinistro A gente não pode se ressecar Tem que se hidratar aqui Isso Toma água Boa Caraca Olha o sol Tá ficando forte Vai, vai, vai O problema é que a gente demora muito tempo Pra poder se abastecer completamente É uma coisa ruim Mas pelo menos Agora tá bem mais calmo mesmo Não escutei mais nenhum Carnívoro Nem herbívoro Nada Realmente Tá silencioso o local Vai, toma água Toma Deixa eu olhar em volta aqui Pra ver se tem algo Não Tem nada Realmente de fato Tá de boa Tomar um pouquinho mais Ah, se bem que eu não preciso encher Agora que eu tenho esse oásis gigantesco Eu posso tomar água a hora que a gente quiser Não preciso mais me preocupar Só preciso me preocupar com aquele Terezinossauro zumbi Que com certeza deve estar ao redor Ele não tava ali Aonde o Anki tava Mas pode estar por aqui, né Em volta Ainda mais com esses gritos do Alossauro e do Espino Que eu dei Provavelmente Ele deve ter escutado Deixa eu olhar na estradinha Se tem alguma coisa É, na estradinha não tem nada Tá, eu vou ir naquele Anki Aproveitar que o Tere zumbi não tá lá Vamos indo aqui na manhã O que não quer nada Olhando ao redor A gente que tá procurando encrenca, né Eu tô indo lá Em vez de deixar a carcaça lá pro Tere zumbi, não Vamos lá, né Não Olha só quem é que tá aqui Olha isso daqui Cara, parece do nada, velho Da um diretor Brincadeira, zumbi Brincadeira Eu não ia ali Legal que eu tô indo em direção da carcaça E sumiu, velho Ih, rapaz Ih, rapaz Sumiu Não Sai, Tere Sai daqui Eu vou tentar morder ele Vou morder ele Vamos preparar pra morder Vou dar só uma mordida Ele vai ver Tu acha que consegue me transformar em zumbi? Hoje não, Tere Se eu dar uma mordida Tu vai ver Ai Não Toma Vou comer ele Vou comer ele Toma Toma Ó Legal que eu tô com Ai, sai Ai, bicho Sai Sai Toma uma mordida Ó, deitou Ih, zumbi amigo E aí Ah, não acredito que era zumbi amigo Ah, não Será que eu tava fugindo Desde lá do outro oásis Pra Que vira a volta Galera Era um zumbi amigo Eu tava fugindo dele Coitado Isso cria uma amizade Saber que ele eliminou aquele Anki Mas ele pode ter eliminado pra gente também, né Se a gente for pensar assim Caraca Coitado do Tere Amiguinho agora Bom, galera A gente vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário Seu canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Valeu Até mais E tchau Vamos ficar aqui com o nosso Tere zumbi agora Amigão Brother Até mais Tchau.